Oi gente, tudo bem com vocês? Eu, Rose Moraes, aqui do canal Rosa de Pedras Suculentas, passando para deixar aquele conteúdo que praticamente será diário, gente, essa é a intenção aqui do canal, né? Então, para quem não me conhece, eu sou a Rose Moraes e esse é o canal Rosa de Pedras Suculentas. Então, para você que não conhece ainda, está sendo o primeiro contato, eu já peço que se inscreva aqui no canal, né? Visite nossas redes sociais, que é o Instagram, é o arroba rosa underline de pedras suculentas, né? Compartilhe, comente, já deixa o joia aqui logo no começo, para poder ser divulgado o vídeo com maior agilidade pelo YouTube, né? Que é assim que funciona. Então, já de início, meu, muito obrigada pela parceria, companheirismo, pelos clientes, por todos que me acompanham e fazem do Rosa de Pedras Suculentas, sim, uma equipe de muito sucesso, como eu sempre dizia antigamente, né? Então, algumas plantas aqui para vocês verem como estão, bem bonitonas, hoje regadas, né? Já bem hidratadas e conforme combinado, a gente vai falar de um gênero hoje, que em especial a uma grande amiga minha, Shirley Aguilera, que sempre me pede para falar sobre eles. E eu acho que sim, é o momento, porque tem, está sendo procurado com uma maior frequência agora no nosso catálogo de vendas, até pela quantidade de espécies que nós temos, né gente? Então, eu estou falando do Sempervivum. Para quem gosta de colônias, é uma planta fabulosa, te dá muitas opções, né? Muitas condições e é super fácil de cultivar. Então, eu vou passar para vocês a minha experiência. Enquanto isso, eu só dou uma passadinha aqui na bancada para vocês verem como elas estão. Olha essa plumosa, que coisa mais linda. O meu cacto. Essa é uma mamilária elongata cristata, né? Olha que linda aqui, tá? Muito linda. Então, é isso. Aqui é o cantinho dos cactos, das crássulas e também desse gênero que nós acabamos de falar agora, que são o Sempervivum. Hoje nós falaremos de três espécies, tá? Mas aqui tem bastante. Eu acredito que nós temos aqui umas sete espécies desse gênero, né? Então, nós temos o Sempervivum, o Greenwheel, que é esse daqui, Greenwheel, né, gente? Depois eu vou deixar o nome certinho, marcadinho. Esse daqui, conforme ele toma sol, bastante sol, vai ficando marcada as laterais em vermelho. Esse daqui é maravilhoso. As colônias que ele forma, simplesmente fantástico. Não tá tão estressado, porque chegou a pouco aqui no meu cultivo, né? Chegou ontem, então não teve tempo de estresse ainda, mas fica totalmente marcado. Esse é o Mahogany. E esse daqui é uma novidade, que também tem lá no nosso catálogo de vendas, que é o Red Lion. Maravilhoso, uma planta lindíssima. A coloração dele é simplesmente impecável. Então, o que a gente pode falar desse gênero? É o único gênero que não tem tempo de dormência certo, né? Então, o que isso quer dizer, Rose? É que cada um, cada espécie, tem o seu tempo de dormência. Alguns no outono e inverno, e outros na primavera e verão. Então, é de espécie pra espécie, né? Então, quando você tá vendo lá o seu sempervivo, ele começou a ficar todo fechadinho, você pode ter certeza que essa planta, ela tá entrando em dormência. Que é aquele momento que a planta desacelera o metabolismo, porque é uma estação que não é tão agradável a ela, né? E pra que ela se proteja e permaneça ali com vida, a espécie, ela se resguarda. Então, ela só vai absorver ali o nutriente necessário pra sobrevivência e as regras também. E acontece a diminuição do tamanho da planta, a quantidade de raízes também diminuem, né? E ficam mais estressados quando estão em dormência. Quando não estão em dormência, eles ficam bem abertos, soltam os bebês laterais. Então, fica a coisa mais maravilhosa que tem. Então, esse daqui, Green Well, provavelmente esteja em dormência agora. E esse daqui está em plena atividade, que é o Mahogany. Ah, então, plena atividade, sabemos que primavera e verão tá todo vapor. No entanto, olha a quantidade de bebês laterais que essa planta tá emitindo, né? E pra fazer mudas do sempervivo, o que a gente faz? É retirar esses bebezinhos que ficam nas laterais. Então, aqui eu nunca tive a experiência de nascer uma planta através de folha. E sim, dessas mudas laterais. São muito generosos. Olha esse daqui, que maravilhoso. Olha a quantidade de bebês. Também está em dormência. Esse daqui é o Green também. Olha que coisa mais linda que tá, gente. Mas, o nosso foco hoje é que são nesses três. Então, o Mahogany, em plena atividade, pode colocar numa cuia maior, né? Pode trocar o substrato, tirar essas mudinhas pra dar ali origem a uma nova planta. E a coloração é ímpar, né? Impecável. Olha que coisa mais maravilhosa. Deixa eu colocar bem pertinho pra vocês verem. Tem muita gente aqui que adora, né? Virar planta bem de pertinho. E esse daqui é uma novidade aqui no Rosa de Pedra, suculentas. Deixa eu organizar ele aqui. É uma planta com uma coloração. É maravilhosa, gente. A hora que eu vi essa planta, eu nem hesitei de forma alguma em trazê-la aqui pro espaço. Porque, realmente, eu não tinha visto nada parecido com isso. Esse daqui é o Sempervivo Red Lion. Provavelmente esteja agora em plena atividade. Ele é novo aqui. Até onde eu sei, uma planta nova. Você não acha com tanta facilidade. Eu tive a grande sorte de achar com o fornecedor meu. E consegui trazer, inclusive, pra esse catálogo nosso. Na atualização, no mais, está a dar até amanhã. Já está tudo atualizado. Tem bastante planta pra serem colocadas, né? E campanhas novas entrando, viu? Vocês vão adorar. Mas, voltando aqui à planta. Então, a mesma coisa. Soltou, mudinha lateral. Retira, coloca no substrato. Ela já vai emitir raízes rapidinho. Se estiver em plena atividade, né? E aí, vocês conseguem ali novas mudas. Então, fabulosa essa daqui. Outra coisa que é bem interessante. Qual o tipo de substrato que eu uso pra sem pervivo? Gente, é o mesmo substrato que se usa pra qualquer suculenta. Então, qual o cuidado que nós devemos ter? Um substrato super drenável. Que é aquele levinho, né? Que você... Ó, fiz rega ontem. Não tem ninguém compactado aqui. Está tudo soltinho, né? Então, substrato leve. Que não fique encharcado. Geralmente, se você quer deixar a planta mais compactada, pouco substrato. Olha que graça, né? Está numa cuia. Quantas mudas eu tenho aqui, a partir de duas plantas, vamos falar assim, né? De duas matrizes. Tenho inúmeras. Então, quanto maior a cuia, mais ele vai crescer. Mais ele vai soltar os bebês mais confortáveis, mais grandões, né? Como aqui, lógico que o produtor, ele tem o cuidado ali de colocar certos... Como que eu posso falar? Fertilizante, né? Pra que isso cresça logo e vá pra venda. Então, por isso estão com os bebês grandões. Mas se você der um conforto pra planta, como qualquer outra suculenta, ela vai crescer mais. Eu gosto de compactada, então eu trabalho dessa forma. Pouco substrato, pote pequeno, né? E regas controladas. Os sem pervivum, geralmente, eles têm folhas finas, né? Principalmente esse lindinho aqui. Então, tem que tomar cuidado pra não queimar, tá gente? Faça adaptação. São plantas que necessitam de mais de seis horas de sol por dia, desde que eu tenha essa condição, como eu sempre falo aqui pra vocês. E olha, deixa eu só mostrar uma coisa que eu acabei de perceber. Já tá cheio, ou estão cheios de raízes aqui. É hora de retirar e passar para o potinho, tá? Então, esse é o momento de tirar ali o bebê da mamãe. Começou a emitir raízes, já tira e coloca num pote pequenininho. E ali você tem uma nova plantinha. Então, folhas finas, cuidado, adaptem, né? Façam adaptação. E depois, vida normal. Seis horas de sol por dia. Se não tiver, faça o estresse hídrico. Potes com pouco substrato. Drenável. Vocês vão ter super, super sucesso no cultivo desses lindinhos aqui. E pra quem gosta de colônia, é uma excelente opção. Custo-benefício. É uma planta de não valor agregado. Tem um bom valor de mercado. E tem uma facilidade enorme em proliferar. Olha o trava-língas aqui de novo. Então, é mais ou menos isso. Então, planta de valor bom que dão muitas mudinhas laterais. E é isso. Nosso vídeo de hoje fica aqui em especial pra Shirley e pra todos vocês, é lógico. É que ela tem me cobrado tanto que eu falei, não, tá na hora. E é isso aí, gente. Um grande beijo pra vocês. Espero que vocês tenham gostado do conteúdo de hoje. E amanhã, teremos novo conteúdo. Quase que diário. Sem promessas, mas com o intuito de fazer um conteúdo diário nesse novo formato. Um grande beijo a todos e até o próximo vídeo.